Olá, amigos, bom dia. Nós estamos com mais um ao vivo da redação, 10 horas e 41 minutos. Hoje recebemos o secretário de Planejamento da Prefeitura de Sorocaba, uma figura tradicional, profundo conhecedor da área de transportes, empresário, uma figura que participou de muitos projetos sociais na cidade, muito colaborou com a antiga Sorocaba, aquela Sorocaba que se encerrava ali no final do cemitério da Melino Matara, acabava a Sorocaba ali, né? Eu lembro que o comandante Bufo, o coronel, o capitão Bufo, ele falava, eu só lembro da cidade, parava ali. E parava na delegacia, onde tinha a garagem da Minarcal, lembra? A primeira garagem do Cairé é um fim da cidade. A garagem da Fioravante ali, né? A Sorocaba encerrava-se na igreja de João de Camargo, né? Não tínhamos ali, era o campo do futebol onde é o Gepassi hoje, né? Aí tinha a estradinha do Quiló, até Votorantim. Nada existia. Como desenvolveu-se Sorocaba, não, Luiz? Cresceu demais, né? E é essa ideia do BRT em Sorocaba? Se paga, Luiz, efetivamente, esse projeto que nós podemos imaginar? Hoje, com a nova estrutura, quer dizer, o BRT, o prefeito Crespo, ele bateu muito contra, em função de como se paga, mantém um transporte com caixa único e se coloca um outro transporte em cima. Então, não pode você concorrer ônibus comum com o BRT. O que nós estamos fazendo nesse um ano de governo? Viabilizamos a que o BRT seja alimentado pelas linhas regulares. Ele passa a ser alimentado. Ele, alimentado pelas linhas regulares, ele vai ser o grande captador de passageiro. Então, nós vamos dar agilidade, modernidade, segurança e conforto. Todos os ônibus com ar-condicionado. Então, onde você tem no Parque São Bento, hoje, da Avenida Itavuru, uma hora e dez até o terminal, nós vamos conseguir chegar em 25 minutos. E vai ter conexões, terminais de transbordo. Quer dizer, então, esse veículo vai ser alimentado pelo modal de transporte de ônibus comum. O que vai diminuir o fluxo de ônibus na cidade e vai dar agilidade. Onde essa obra pode ser executada mais rápido? Onde ela tem menos desapropriações? Olha, onde ela não teria desapropriação é o corredor da Itavuvu até o Campolim. Na Avenida Itavuvu, é uma avenida larga, ela vai correr dentro do corredor. Tem um pouquinho de interferência que nós já estamos sanando. Canteiros? Canteiros, guias, algumas pequenas... Mas não desapropriações? Não, tem algumas desapropriações que os próprios proprietários não iriam doar até para poder... É parcial a desapropriação. É parcial, é coisa de um metro, alguma coisa assim, para se adaptar. Então, na realidade, a grande obra, hoje, para você falar, 18 meses está implantado o BRT. Nós temos que começar realmente pela Avenida Itavuvu até o Campolim, que é um corredor pronto para receber, praticamente, muito facilmente e adaptável. Estamos fazendo toda a revitalização do centro também, que vai culminar com investimento na área de pontos e ônibus, calçada, com acessibilidade, que hoje é um absurdo, né? Os postos estão jogados no meio da rua, no meio da calçada. Então, é complicado. Hoje, o ônibus não pode encostar na guia para subir um cadeirante, porque o espaço tem que deixar 30, 40 centímetros, por causa da rede elétrica, por causa dos postes. Então, nós estamos reunindo com todos os concessionários, com a CPFL, para ordenar Sorocaba. Porque o que tem de cabo pendurado, de irregularidade, é um negócio gritante. Não é só Sorocaba. Você acredita que a execução dessa obra, ela ocorra ainda dentro do governo Cresco? Com certeza, com certeza. Nós vamos entregar o BRT completo. Você acredita que isso faz com que esse índice inicial, da própria popularidade do prefeito, se reverta ao longo desse processo? Não, vai se reverter. Olha, veja só. Estamos fazendo algumas obras marcantes no governo. Naquela interferência da Frufru com a Avenida Ipanema, vai ter um pontilhão ligando. Na Fernanda Esteca, ali, na saída da faculdade, na Facens, que sai da Castelinho, vai ter um pontilhão ligando ali, vai acabar aquela interferência. Nós vamos ter a Avenida Itanguá, que já está traçada, já foi aberta a licitação. Está em curso. Também favorecer, ligar totalmente aquele corredor que você vem do Ruedi. O Hospital Regional Novo. O Hospital Regional Novo. Vai ter o trevo. Vai ser feito um novo trevo lá. Mas existe uma avenida que ligaria dali, a Avenida Ipanema, fechando a torre... Isso, nós vamos fazer o grande anel rodoviário. Isso é uma medida que... Isso viraria da Zona Norte um fluxo alternativo muito grande. Então, nós estamos terminando os estudos que o prefeito determinou. Então, o prefeito quer anunciar essa obra. Agora, em fevereiro, nós estaremos anunciando. São obras de impacto. Nós podemos, politicamente, dizer que o prefeito Crespo vai surpreender, vai mudar algumas pastas. O que o senhor acredita que pode acontecer? Veja só. O prefeito Crespo, como você bem o conhece, ele é uma pessoa determinada naquele foco. Então, ele tem um plano de governo que ele vai querer cumprir. Nós temos que aumentar a mobilidade, aumentar a qualidade de vida do sorocabano, melhorar os parques, aumentar a área verde na cidade, revitalizar totalmente o centro. Nós estamos com dois institutos trabalhando para oferecer projetos para Sorocaba. A Fundação Getúlio Vargas também. Pergunta ao senhor. O prefeito tem colocado a imprensa e sei das condições da prefeitura no sentido de não conseguir dar aumento aos funcionários públicos. O senhor está falando de uma série de obras. Aliás, é um sonho. E acho que o sorocaba deve pensar grande. Não pode, obviamente, pensar pequeno. Tem dinheiro para pagar tudo isso? Olha, você veja só. Você fez uma colocação importante. O Renato Amari, que foi o prefeito, um grande prefeito da cidade, restabeleceu o orgulho de ser sorocabano, que trabalhou com a autoestima da população. O que ele fez? Ele fez muita obra. Só que no governo dele nós tínhamos 2.400 funcionários. O orçamento da prefeitura, ele pegou com 400 milhões e terminou com 700. E olha as obras que ele fez. Hoje, o que acontece? Que nós temos quase 12 mil funcionários. E hoje, praticamente, 50% da arrecadação do município de Sorocaba vai para salário. Então, a prefeitura... E para a própria fundação de seguridade, para a aposentadoria. Tudo, tudo. Colocando todo esse valor. Então, mudou o cenário. Isto faz com o quê? Que a prefeitura tem que buscar outros meios para investir. Não com o dinheiro só próprio. Aumentar o faturamento da cidade. Aumentar o incentivo para que novas empresas de serviços venham para a cidade. Trabalhar com a operação urbana consorciada, que você pode arrecadar um diferencial construtivo e trazer uma verticalização nos centros urbanos. Hoje, no centro da cidade, em 86, no governo do Paulo Mendes, foi feito um estudo. Tinha 2.400 pessoas morando no centro da cidade. Hoje, não tem 1.200. E você sobra escola. Sobra tudo no centro da cidade. Secretário, o que é importante? Quando a gente fala do próprio Renato Homer, ele é uma figura realmente que foi marcante na cidade. Embora, pergunto, o Renato Homer não conseguiu ser candidato a prefeito porque ele foi enquadrado no projeto de ficha limpa. São mais de 70, de ficha suja, são mais de 70 processos, condenado em segunda instância. Portanto, não pôde. E teve que escolher um tradicional inimigo que se tornou um grande aliado, que foi o prefeito Crespo. Então, ele saiu com muitos processos. O Crespo vai nessa mesma linha, diante de tantas obras? Ou a gente pode imaginar... No governo do Renato, a gente lembra. Primeiro foi recuperação de refis, foi contratada uma empresa do Rio Grande do Sul, que o Ministério Público, através do Gabriel Bittencourt, tirou. Aí entrou o Pratic Service. A Pratic Service fazia prestação de serviço, fez a obra do zoológico. A Pratic Service fazia tudo. Quer dizer, lamentavelmente, isso levou a uma série de processos. Nós podemos esperar que o governo do Crespo também tenha essa herança processual? Porque é muita coisa. Se ele vai acompanhar o grande conselheiro dele... Não, isso não vai acontecer. Também isso, ele... Naquela história do Maluf, né? Tem processo, mas faz. Inclusive, só para você ter uma ideia, nós fizemos o refis agora pela própria prefeitura. Foi um trabalho desenvolvido. Eu sou presidente da Comissão de Orçamento. A gente fez um estudo. Não contratou empresa nenhuma, né? Nós fizemos com os nossos braços, nossas mãos. E onde estava previsto arrecadar 8 milhões, arrecadamos 42 milhões. 44, né? 44 milhões. 44, eu vi uma divulgação do prefeito. É, a última semana entrou mais. Isso que é 22 à vista e o estéril de atraso. E ainda fecha até o final deste mês. Você que não tem dívida da sua cobertura, dá tempo. Então, isto quer dizer que o próprio contribuinte está entendendo que mudou os critérios da prefeitura. Quem devia, achava que não iria ser cobrado, sabe que agora ele vai ser cobrado. Então, ele está tendo uma oportunidade realmente para pagar. E isso é dinheiro novo que está entrando para a prefeitura para honrar os compromissos da própria prefeitura. Tanto na saúde, como na educação, os encargos são muito difíceis. Você acredita que nós vamos ter aumento de funcionalismo ou esse ano vai ser difícil? Difícil, né, secretário? Olha, hoje, se você for analisar em termos de orçamento com a folha de pagamento, nós estamos num limite providencial. Prudencial. Prudencial. Então, você começa a trabalhar numa margem que o prefeito pode ser processado por isso. Então, ele é muito preocupado com essa sinalização. O que se gasta na saúde, o que se gasta na educação, dentro dos limites que tem que ser. O senhor não acredita que isso vai de encontro num conflito com aquilo que o candidato Cresce falava eu vou motivar os funcionários públicos municipais. O senhor não acredita que isso atrapalhe o governo em função dessa desmotivação por não termos... Mas, olha, eu é o seguinte, eu sinto na minha secretaria os funcionários estão motivados. O que eu sinto que faltava era uma diretriz, uma gestão com um objetivo pré-determinado. então, você não pode deixar o funcionário público sem um norte. Então, essa administração tem um norte. O próprio prefeito conversa, desce nas secretarias. Sabe o que a gente tem uma participação ativa? Se um funcionário fez um projeto que é legal, leva para o prefeito... Parece que o senhor está falando de um outro prefeito. É um outro. Então, mudou, porque ele só atendia por e-mail. Não, não, não. Eu digo que o senhor é o quarta-feira, eu pedindo na prefeitura, eu disse que o senhor é o quarta-feira, está envolvido em todas as situações de apoio ao prefeito. Ele atende todos os secretários e todos os vereadores, no mínimo duas, três vezes por semana. Hoje tem um encontro com o prefeito. O senhor até vai sair com a reunião. Hoje tem uma reunião, nós vamos sair visitar obras, visitar algumas demandas, algumas solicitações. A gente tem feito muita obra, como medida mitigatória. A MRV está causando tanto problema para a cidade. Traz ela para sentar junto com a gente. Olha, eu preciso fazer um parque aqui, reformar uma escola lá. Então, é... Fazendo essa mitigação. Porque esta questão de falar, eu estou ajudando Sorocaba e fazendo um monte de apartamentos, você não está ajudando, você está ajudando o teu bolso. Teve mais de 1.300 de VGV dentro de Sorocaba. Nós vamos imaginar que o senhor está tendo um olhar diferente. Sorocaba nos últimos anos, e aí o prefeito Crespo dizia que havia uma quadrilha especificamente nessa área de liberação de obras. Eu sinto que o senhor está com cuidado de que Sorocaba ocupe vazios, que Sorocaba, obviamente, ordene o seu crescimento. Me parece que isso... Havia muitos lobbies no sentido de... E o vereador Crespo combatia isso. É, porque antigamente fazia o seguinte, se acomoda. Vamos fazer empreendimento, mas não comporta. Ah, mas a comunidade acaba se acomodando. O bairro não tem vocação para um prédio. Não, não adianta colocar. Então, isto não está sendo feito. Então, tem algumas empresas. Olha, eu vou entrar com medida judicial. Entre. Entra, por favor. Eu vou defender minha opinião dentro do plano diretor. Você pode. Mas, se analisar como um todo a cidade, todas as preocupações, então, faça um posto de saúde, faça uma escola, quer dizer... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor é um conhecedor da área de transporte, obviamente, nessa remodelação, está no comando junto com o prefeito. Nós vamos falar do voluntário. Mas, assim, o senhor... Como é que o senhor imagina que a população entende que, nesse momento, o prefeito Crespo, que criou, usou sempre em campanha, em todas as suas campanhas, o transporte para os portadores de necessidades especiais. E, agora, ele vai distinguir aquele que tem uma faixa de renda maior e vai parar de prestar as serviços. Ele cria um projeto do BRT de 2 bilhões de 400 e vai tirar o transporte das crianças especiais. Na Secretaria da Educação, a Melanie Klein fechou outras entidades que atendem especiais. Não é uma contradição do governo essa questão do transporte dos especiais? Não, não vai tirar o transporte. O transporte dos especiais vai continuar existindo sobre as novas diretrizes. Mas não vai tirar daqueles que podem mais? Não, porque, hoje, quem toma conta do transporte escolar é a Secretaria de Educação. A Secretaria que tem que tomar conta do transporte escolar é a Secretaria de Mobilidade. E outra, hoje, é uma preocupação muito grande de acessibilidade, nas calçadas, nos abrigos de ônibus. Então, tem tanta irregularidade. Sábado, eu rodei a cidade para ver algumas coisas e fui... O mobiliário, o senhor vai mexer? Vai fazer alguma concorrência nesse sentido de ônibus, bancos, parte de publicidade? Isso está sendo pensado também? Não, isso daí não é da minha Secretaria. Não é planejamento. É, porque isso daí se diz em relação... Tudo que for de mobilidade é a URBIS. O que a gente fez é o seguinte, se tinha muita discussão... Isso daqui é de uma Secretaria, isso daqui é da outra. Toda parte do sistema aviário está com a CEPLAN. E a URBIS ficou especializada e tomando conta, realmente, da atividade dela, que é a gestão de transporte e trânsito. E os estacionamentos, a questão da... Mas não podemos garantir nessa questão... Das calçadas. Na questão do plano de transporte das crianças especiais, dos portadores de necessidades especiais, nós podemos acreditar que ele vai continuar atendendo 100% como vinha atendendo? Ele vai continuar, mas no modo racional. Você tem que fazer... O que racional é cortar? Não, você tem que fazer reestruturação. Antiga... Olha, só para você ter uma ideia. Tem alguns locais que você tem um micro-ônio num bairro, do lado do outro, sendo dois veículos sendo utilizados. Pode ser um só. Pode ser um só. Antigamente, tinha-se que o escolar era coletado junto o Estado com o município. Então, acabou isso daí. Nós estamos tentando voltar. Por quê? O ônibus vai para buscar o aluno do colégio estadual traz o municipal junto. Você precisa de dois veículos, custa para o poder público, tanto para o Estado como para o município. E aumenta a tarifa de ônibus para todos, né? Porque o sistema tem que ser parado. Exatamente. Isso é uma gestão complicada. Então, esta economicidade que nós estamos buscando... Isso não quer dizer corte de atendimento? Não quer dizer corte, ou remanejamento. Olha, Fábio Grão, você que está reclamando, porque o secretário está garantindo que não vai ter corte. Por que você faz a viabilização do BRT e amanhã nós vamos colocar o VLT e conviver com o ônibus comum e todo mundo em harmonia? Porque é uma transparência nos modais. Tanto é que Sorocaba, em função da nossa política de buscar uma solução adequada, fomos escolhidos pelo Instituto Alemão. E hoje você tem várias fundações, como a Getúlio Vargas, várias instituições sem fundo lucrativo, oferecendo serviço gratuito para a cidade de Sorocaba e estão junto com a gente. Isso é importante. Secretário, o seguinte, na verdade vai ser um intervalo de vale a pena ver de novo. Aquele vídeo que você ouviu na rádio do prefeito Crespo batendo aqui. E aí eu vou pedir para o Gustavo, espera um pouquinho, vou pedir para o Gustavo depois, acho que você quer entrar na área do voluntário, eu vou deixar... Eu tenho alguns questionamentos. Eu tenho alguns questionamentos. Então vamos passar o vídeo do prefeito, prefeito candidato, que era contra o projeto que ele assinou a semana passada. Vamos, portanto, assistir o prefeito Crespo aqui nesta sala onde nós estamos em 2016, ainda na sua pré-candidatura, ainda vereador, ainda não tinha lançado a sua candidatura a prefeito e combatia fortemente a realização da concorrência do BRT. Vamos lá. Eu, como profissional do transporte, antes de ser político, eu já trabalhava em transportes. Portanto, eu tenho certeza de que um processo do BRT ou VLT, se fosse rodoviário, ele é bom para Sorocaba. Eu não sou contra um BRT de verdade, que não seja essa enganação, essa demagogia que, infelizmente, o prefeito Panuzio criou através dessa licitação que está sendo finalizada. É contra isso, contra essa demagogia que a minha ação popular entrou recentemente, porque o prejuízo para a população de Sorocaba vai ser enorme. Eles estão querendo gastar mais de 132 milhões, sem contar as desapropriações, num custo-benefício impagável para Sorocaba. Isso vai trazer mais corrupção, mais propina no bolso de meia dúzia de pessoas entre os públicos e os privados. É por esse motivo, em defesa da população, que eu e o meu gabinete entrou na justiça. Esperamos que possamos ter uma liminar para impedir esse mal maior. Porque a UBS e a prefeitura, nem mesmo as empresas atualmente operadoras, eles estão pagando há um débito de mais de 15 milhões de reais do Caixa Único, que era uma obrigação sagrada que eu mesmo, quando presidente há mais de 20 anos, criei e nós assumimos o compromisso. Nem isso a UBS honrou nesses últimos tempos. E querem criar uma dívida de mais de 132 milhões que não vai fazer com que o sistema ande rápido. BRT é ônibus rápido, então não é nada. Ônibus novo não é BRT. Poderia ser, eu tenho. que é muito mais vantajoso, pelo menos no sentido do norte e sul. Este projeto do governo Panuz é uma enganação, uma tapeação contra o povo de Sorocaba. É contra isso que eu entrei na justiça. Bom, esse foi o vídeo do Crespo, então, em junho de 2016, o Crespo, até então, vereador, se preparando aí para sair candidato a prefeito e vencer as eleições. Secretário Feiravante, nós tivemos uma conversa lá na rádio, no jornal da Ipanema, e eu tenho alguns questionamentos, eu prometo que eu não vou ser tão incisivo como eu fui de manhã. Você estava, parecia que você estava com raiva. Não, eu não estava com raiva, mas eu estava empolgado. Primeiro ponto, Feiravante. O Crespo... Vamos manter o nível de educação e o nível da discussão. O Rodão está propondo aqui. Até porque o Feiravante é um gentleman, um senhor gentleman. Ele é um jovem senhor, faz academia diariamente. Esse é o modelo que o Crespo deveria seguir, de gentileza. Ele está começando para a academia agora. Ele está fazendo mídia training com o Feiravante agora, eu estou sabendo. A gente vive para a rádio. O Feiravante é coach dele? Coach dele. É um bom coach. Não precisa contratar de fora. Ele trabalha como secretário e de voluntário ele é coach. Nós temos a informação de que o Crespo está preparando um grupo de fora para treinar o equipe. É, vai treinar. Mas ele é intreinável. É totalmente. O Crespo não se treina, se convence. O Crespo é um gênio indomável, não adianta. Se você tem que fazer o Crespo refletir... Tomar banho, tomar três banhos. Tem ideias nas águas, mas ele tem isso. Se você falar para qualquer pessoa se impor, faça ela entender, faça ela refletir. O Crespo é um pouco mais difícil. Os argumentos têm que ser muito fortes. Eu acho que o Luiz sabe fazer isso. Vamos lá. Feiravante, eu tenho algumas dúvidas com relação ao BRT. Você é uma pessoa técnica e torço para que você me convença ao contrário. Primeiro ponto. hoje nós temos uma demanda grande para a Zona Norte de pessoas que pegam ônibus para o Parque São Bento, para o Laranjeiras e até para o Vitória Regia, reclamando mais ou menos algo em torno de 50, uma hora, saindo do terminal de São Antônio até o ponto final. Eu penso o seguinte, quando o BRT começar a ser construído, a prefeitura vai rasgar as principais artérias, as principais vias da cidade. Esse transporte de 50 a uma hora vai se transformar, creio eu, em duas, três horas até por conta das obras. Você vai limitar. Não, senhor. Esse é um ponto. Segundo ponto. Eu lembro muito que o Crespo falava o seguinte, isso no governo, o Crespo criticou muito o governo Vitor Lippe e o governo Panunzio, dizendo que quando ele construiu os dois terminais em 89, 90, 91, 92 no governo Panunzio, ele criou o sistema de caixa único. Naquela época, era algo importante, inovador e necessário para a cidade de Sorocaba. Tanto é que a URBIS pertencia ao próprio passo e depois a URBIS veio a se tornar uma empresa pública. O meu questionamento é o seguinte, convivendo com o Crespo, eu ouvi e percebi várias vezes ele dizendo o seguinte, o sistema de caixa único ele está obsoleto. Não se pode pagar mais por quilômetro rodado e sim por usuário. A minha pergunta é, nós temos um déficit hoje de algo em torno de 70 milhões por ano no caixa único a prefeitura tendo que suplantar o caixa da URBIS. Com o BRT nós sabemos que vai ser um investimento altíssimo. A prefeitura tem algum indicativo de que essa suplementação do caixa único que hoje atualmente os imisídios que hoje em 2018 é algo em torno de 70 milhões talvez um pouco menos esse ano 50 e pouco mas não aumente com o BRT até para se pagar o caixa único? Olha, eu usei uma coisa para você do modo como está se pensando porque antigamente quando a gente começou o caixa único era por quilômetro rodado depois se mudou fazendo um mix de quilômetro rodado e passageiro transportado então modificou um pouco realmente é mais cômodo para a empresa receber por quilômetro rodado porque o prefeito manda colocar o ônibus em tal local vai se tiver um usuário ou não vai pagar então hoje o subsídio colocado pelo prefeito pela prefeitura na URBIS não é nada absurdo se tratando de uma cidade como Sorocaba com as dificuldades e o tamanho que ela tem pelo potencial que ela representa hoje em nível nacional mas com o BRT nós vamos diminuir o benefício o subsídio por quê? porque você coloca um equipamento novo hoje nós estamos perdendo passageiro caiu 17% o número de passageiro nós vamos com o BRT funcionando nós vamos trazer esses 17% e mais ainda mas quem garante isso secretário? existe um estudo pelos estudos que a gente tem feito inclusive mas e a concorrência que não existe é Uber por exemplo Uber, moto hoje uma moto com 15 reais mas acontece que a moto é um concorrente perigoso perigoso o Uber é um concorrente perigoso também porque ele congestiona a via mas a própria URBIS vai agora liberar o próprio aplicativo da URBIS o Uber da URBIS exatamente então veja só nós fizemos através dessa agência alemã de cooperação internacional que eles passaram esses mesmos problemas que nós temos aqui com Uber queda de passageiro transporte público então na definição que eles analisaram Sorocaba desde o começo do ano na primeira reunião que nós tivemos no gabinete até hoje o Ministério da Cidade está em Sorocaba junto com essa fundação está terminando os trabalhos é um negócio que nós vamos anunciar maravilhoso foi o voluntário seu que trouxe essa fundação remodelando as linhas contratamos um serviço também agora que é feita pelo sinal do celular onde eu sei da onde você sai para onde você vai não sei quem é você eu sei onde tem a mobilização onde tem gente e pelo tempo que você tem isso daí você determina se ele está no transporte público no carro na moto em função do tempo que ele está nós estamos mapeando tudo isso daí esses estudos serão disponibilizados na população no portal da transparência na Câmara dúvidas eu vou avante uma outra questão a prefeitura assinou um contrato de 20 anos com o BRT esses 2 bilhões que você fala são 20 anos é os 20 anos porque aí você está o investimento dos ônibus o investimento do terminal e deixar bem claro que a participação do poder público nesse projeto BRT é 6 milhões somente é a contrapartida contrapartida é 6 milhões então nós não temos contrapartida pesada mas o Fervante eu quero dizer o seguinte nós estamos num momento de uma evolução constante novas tecnologias sim na área de TI também nós temos o Gavari quem garante Fervante que em 20 anos esse sistema de BRT não estará obsoleto olha nós fizemos se nós não tivermos também ele nosso transporte vai estar como eu estou jogando dos dois lados o que eu estou falando para você o que vai acontecer como nós vamos colocar o VLT que é uma realidade e amanhã depois nós podemos sair com o VLT do trilho eu acho um sonho vocês vão visitar vocês vão visitar o VLT sim que é o que o Crespo falava da Vilais da Sorocabana transformar isso em modais então não tem problema algum onde está hoje o Pátio das Estações ali vai ser um polo de atração turística turística secretaria polo cultural senhor Avante no papel é maravilhoso eu quero saber eu entendo o que você está dizendo eu concordo contigo só que eu não sou técnico na prática como que isso vai funcionar olha eu vejo o seguinte antes eu vim para cá eu tinha um escritório na Avenida Paulista do lado da Fiesp eu ia para São Paulo que cometa o custo é muito menor eu descia no Butantan não tinha tempo ia para o meu escritório o custo é muito menor parava na porta então pensa comigo uma coisa você acha que quando você tiver um transporte eficiente tanto de ônibus em São Paulo eu ando de ônibus nos Leões lá ou metrô sim, igual Nova York a gente vai indo para Nova York por exemplo você não anda de carro em São Paulo que não usa material mas é uma questão o cara usa serviço público e Uber mas é uma questão mas é uma questão uma questão cultural é a integração dos modais então o que nós precisamos entender é o seguinte a hora que eu tiver um BRT eficiente um VLT eficiente eu acredito para você que vai diminuir muito o ônibus comum toda a solução porque você vai carregar toda a solução sim no papel sim a solução de transporte no mundo ela está no coletivo e não no individual exatamente só que o seguinte até que o sistema se autossustente muito provavelmente o município vai ter que arcar com isso ele começa como se fosse aquele restaurante que o prefeito foi almoçar com o Renan Flamari é o Saci é uma perna só até que ele tenha outra perna olha ele tem um custo que nós vamos ter que arcar eu vou dar uma experiência que aconteceu em Santos em Santos aconteceu uma coisa interessante você gastou 2 bilhões para fazer o VLT lá é o primeiro governo do estado é o governo do estado junto com a região metropolitana 4 e 10 viu a tarifa dele ontem que eu pesquisei então teve que fazer toda a troca da caixa porque o solo é ruim é ruim a localização é brejo é arenou é mas tem a ver com o mar também com o mar cruza bairro tem sinaleiros muito bem mas é o caixa do estado ele estava transportando 40 mil passageiros e eu tenho conversado muito com o secretário de metropolitano e eu a minha preocupação é o seguinte não se faz um equipamento urbano dessa magnitude sem induzir o passageiro a usá-lo negado eles estão fazendo essa indução e já atingiu 90 mil passageiros 70 mil não ele ontem já mas o secretário em praia mas que você tem é praia sem atingir intermunicipal é intermunicipal mas sem atingir tarifa de 4,10 menor que a nossa de ônibus sem atingir o grande público que é aquela região vai unificar agora vai unificar então veja só eu me preparei para fazer entrevista com o senhor se você pensar o seguinte quanto custa hoje a operação de um VLT e de um BRT e de um ônibus comum cinco vezes a mais né o VLT é bem mais barato depois de plantar já tem o trilho doutor não é o mesmo hoje nós temos o melhor patrimônio que a cidade pode ter é a via férrea cortando Sorocaba perfeito tanto é que eu fiz o projeto sozinho com o meu pessoal da prefeitura e foi considerado pelo DENIT a Associação Nacional de Transporte Terrestre o senhor viveu de transporte né essa é a sua grande colabora o senhor recebe de secretário é pouco pelo seu conhecimento na área aí o prefeito acertou e o senhor não veio de voluntário eu estou como voluntário porque eu estaria uma melhor na maior atividade mas o senhor pode ter sala ter secretário o colaborador da prefeitura o Alceu que ela é muito competente eu quero que você saiba o seguinte o modal ferroviário em Sorocaba vai ser muito interessante porque nós temos uma via de via dupla e nós estamos assinando um COI com a concessionária Rumo com a volta da DENIT numa reunião que nós tivemos com o prefeito Crespo em Brasília foi um negócio maravilhoso ele até assustou com a cordialidade quer dizer a pessoa tem penetração mas ele também é um homem reconhecido ele é um homem reconhecido ele é reconhecido também ele é um grande estadista ele está um briguento por natureza brigou com o ministro da cidade brigou com o promotor brigou com os engenheiros do Banco do Brasil brigou com o Flaviano brigou com o Panosio brigou com o Lipe o nosso asfalto é muito ruim como que vocês vão manter um asfalto bom para essas vias do BRT é uma outra questão isso daí está incluído no pacote o corredor vai ter um corredor totalmente de concreto você vai ter uma via exclusiva não é barato o BRT não é barato como não é barato o VLT só que em Sorocaba nós temos uma vantagem do VLT por ter uma via férrea pronta então não seria mais fácil fazer o VLT primeiro antes do VLT mas os dois hoje o Sorocaba o tamanho que está você veja só você vai ter o BRT vou mostrar aqui essa é a Norte Sul aqui é a Norte Sul fala lá secretário vamos aqui o senhor pode pôr a sua caneta e eu seguro azulzinha norte né nós vamos começar com esse daqui Avenida Itavovu espera um pouquinho só secretário nós não visualizamos essa perspectiva está ok? vamos lá então aqui nós vamos começar com a Itavovu vindo para o centro vindo até a Campolim tá este é o outro ramal que vem até Armando Panúgio na Raposo Tavares este é o outro ramal que vem da 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 Avenida Ipanema né que vem aqui ao cruzamento e nós temos o BRT que vai circular aqui ó o VLT aqui ó entendeu? então se você for analisar em populacional quanto você tem de habitante nesses modais nesse meio aqui você tem a capacidade de ver o VLT o BRT e o ônibus comum alimentando os dois grandes modais e com capacidade de transporte acima de 100 mil passageiros o que é modal e intermodal é onde se cruzam linhas de transporte o modal de transporte e intermodal é quando você tem um terminal modal que você junta tanto o VLT como o BRT com o ônibus comum então nós vamos ter uma grande estação central que vai ser na antiga estação se encontram vários meios de transporte o terminal Santo Antônio vai estar ligado intermodal vai se conectar na antiga fábrica da Gerdau Gerdau vai ser a estação rodoviária e nós estamos trabalhando para trazer o trem metropolitano até ali também que a Dilma prometeu isso na Copa para o estado inteiro do Brasil isso daí é direto com o governo do estado só que nós estamos simplificando o projeto nós estamos trabalhando para fazer um projeto que tenha começo meio e fim e caiba no bolso de todo mundo entendeu e hoje o Kiko tem muito operador logístico que está interessado em operar ferrovia porque o senhor não gastaria recurso do município o senhor forneceria malha levaria o cliente e ele paga e se sustenta isso daí a gente conseguiu em 2015 conseguiu compartilhamento de ferrovias entre as concessionárias foi um trabalho que eu participei na área de infraestrutura que tinha um interesse do governo chinês vir para o Brasil só que não tinha como o senhor está buscando essa parceria nós vamos ter investimento que independe da prefeitura nós vamos mostrar o corpinho da noiva e veio o noivo para casar e ainda dá um note em dezembro de 2016 se foi aberta a possibilidade do compartilhamento sem ser concessionário então o Kiko é um operador logístico que tem uma ferrovia que passa na frente da tua indústria você quer pôr o teu trem rodando hoje é permitido você fazer um COI um contrato de operação especial contrato de operação especial é uma PPP não é uma porque ela a concessionária paga X por ano pelo governo perfeito então é por utilização aí ele vai calcular quanto você vai pagar por aquelas horas que você usa a ferrovia então é a conta e as estações elas também o senhor vai explorar a farmácia vai explorar isso também tem receitas no BRT 28 estações no VLT 28 estações essas estações vão ter estacionamentos vão ter algum pequeno tudo área de exploração e comércio pode acontecer isso aí realmente na verdade se funcionar é uma guinada para sempre também se não funcionar não tem como não funcionar doutor desculpa se funciona em todo lugar do mundo você veja por exemplo a cidade mais obsoleta que a Europa tinha Londres hoje Londres é um modal de operação de transporte interessante isso atrai investimento mas pera um pouquinho o conceitual o povo brasileiro o povo sorocaba não gosta de coisa boa tanto é que quando foi criada as duas empresas os dois terminais aumentou em quase 40% o movimento do ônibus mas era uma outra época não era outra época o passageiro é o mesmo a necessidade é o mesmo mas o poder de aquisição hoje aumentou aumentou mas ninguém quer tirar o carro para ir trabalhar se ele puder ir com o serviço público se pudesse ter uma condicionada sim doutor você não viria para cá com o teu carro se você tivesse eu concordo contigo mas não é realidade mas não poderia vir com o ônibus hoje você não poderia ter faixa exclusiva e ter ar-condicionado já no ônibus por que esperar o BRT para ter o ar-condicionado para ter o isso já poderia mas algumas vias exclusivas nós vamos fazer então você fala algumas desapropriações que serão feitas vai ser só para o BRT não vai ser usado também para a malha para esses padrões que rodam então e outra você tem que entender o ponto de vista de de agilidade você tem que tirar o passageiro exatamente nesse princípio maior frequência porque o serviço público só é público e presta serviço quando você tem frequência e não se demorar uma hora para ter outro não vai ter frequência você não tem frequência não é serviço público confiabilidade isso é fator preempedorante e atratividade esses três focos que nós estamos visualizando com o BRT e com o VLT e com o transporte público que existe hoje então é uma reorganização e modernização do povo eu queria na verdade mostrar o papel da Ipanema o secretário ministro avante as pessoas começam a falar Kiko você brigou aqui o José Eduardo Kiko você e o prefeito estão brigados não não estou brigado eu tenho posições diferentes antagônicas e cobra coerência do crespo vereador enquanto prefeito e o papel da imprensa é questionar é fazer este este papel e o restaurante sacista está pagando sua propaganda não é que na verdade o Djalma Benetti teve uma fotografia a pessoa não reconheceu o crespo reconheceu o Renato Amar eles estavam em Itapetininga conversando com a prefeita ambos iam ter uma agenda com a prefeita de Itapetininga que foi viveu aqui em Sorocaba muitos anos jornalista aqui do SBT foi secretário de comunicação da câmara e o restaurante chamava-se Saci então ficou brincadeira o Celso Ribeiro o Mavadão falou Saci uma perna só e aí fez a piada e a gente brinca com isso agora esse papel que nós fazemos na verdade é possibilitar inclusive que o sistema se fortaleça e que não exista crítica pela crítica nada pessoal por isso que nós insistimos na vinda do Crespo e mais essas matérias que nós fizemos no governo Panunjo no governo Panunjo era porque nós já achávamos que a conta não fechava por isso se você pegar a emissão do dia 25 de junho de 2016 você vai encontrar a matéria do Crespo e do Laerte Moleta que estava entrando com uma ação contra o BRT naquela época e nós demos o espaço sendo prefeito Panunjo então assim não há incoerência da nossa parte é na verdade um questionamento se o sistema se pague e é isso que o secretário está garantindo obviamente diante das críticas e posições divergentes mas isso faz parte da democracia inclusive esta posição do próprio prefeito Crespo ele vai ter que esclarecer se mudar de posição realmente foi com muita dificuldade prova muito técnica porque realmente ele demorou um ano e 15 dias para assinar as pessoas estão dizendo aqui mas teve muitas modificações no projeto de mobilidade urbana para se chegar na conclusão que realmente as pessoas estão dizendo aqui quem saiu do ônibus porque o sistema é ruim não volta mais não é verdade sabe por que não é verdade porque a hora que você tiver um ônibus com pontualidade que você possa ter confiabilidade e ter um atrativo que é um ônibus confortável com ar-condicionado ele volta sim e outra você tem que considerar o seguinte nós vamos revitalizar o centro eu vou aumentar as calçadas mas isso a revitalização do centro vai fechar algumas regiões para virarem peronais para virarem de passagem fechar não não vai ter calçada a revitalização do centro está orçada nesse valor do BRT não tem nada a ver isso é uma outra outra receita nós devemos ter também no centro da cidade estacionamentos subterrâneos subterrâneos para poder facilitar o acesso a restabelecer o comércio da zona central a revalorização dos imóveis poder amanhã nos espaços vazios você ter uma torre de prédios fazer com que a pessoa volte para o centro volte a trabalhar no centro também alguns incentivos então isso tudo vai vir na iniciativa privada eu vou fazer um questionamento aqui que não tem a ver mas as pessoas estão questionando se o secretário acredita tanto no transporte público por que a feira avante encerrou as atividades no Sorocaba uma coisa não tem nada a ver com a outra a feira avante não encerrou as atividades no Sorocaba ela foi incorporada ao sistema após-vima a STU era de propriedade da minha família e simplesmente saímos do sistema e passamos por outro grupo mas tudo aquilo que eu fiz quando era proprietário está aí agora hoje se o senhor pudesse hoje o senhor investiria em empresa de transporte novamente ou não? veja só eu saí do sistema faz algum tempo não saí do setor de mobilidade mas sempre na área de infraestrutura e com inteligência com consultoria participei do Comaero a cadeia produtiva da aeronáutica pela Fiesp convite do Paulo Scarf nós melhoramos e implantamos a privatização dos aeroportos Sorocaba também está sob sua responsabilidade Sorocaba é um local mas é um local caro porque é um local de pátio de manutenção então hoje nós temos 5 mil pessoas trabalhando aqui na área de manutenção a própria Embraer está aqui nós temos mão de obra qualificada então estes outros aeroportos o Catarina e o outro da região metropolitana de São Paulo serão pangaragem de aeronaves somente para isso então não concorre contribui para melhorar o aeroporto de Sorocaba não vai tirar nenhuma indústria daqui para ir para lá secretário o telespectador é muito inteligente ele participa o seguinte todo projeto que se quer eventualmente o uso do transporte coletivo ele requer nas grandes cidades o senhor viajou o mundo todo estacionamentos subterrâneos a gente tem alguma PPP no sentido de incentivar isso sem dinheiro público três grandes estacionamentos subterrâneos na cidade na onde? na Praça Coronel Fernando Press no Largo do Rosário e no Largo do Canhão mas como vai ser isso? vocês vão cavar a prefeitura vai abrir a prefeitura não a prefeitura não a prefeitura não a PPP vai abrir não sei se é PPP você que está falando pode ser COE pode ser uma concessão abrir uma licitação para uma concessão se apresenta os interessados então nós estamos com a Fundação Getúlio Vargas fazendo um estudo sem custo para a prefeitura levantando a potencialidade desses estacionamentos já se chegar a um número de uns 3.500 vagas seria suportável economicamente traria interesse de investidores por projeto rodoviária nova secretário rodoviária nova nós estamos trabalhando o grupo Gerdau aquilo está com utilidade pública eles contrataram uma empresa americana para viabilizar e fazer um estudo e sentar com a gente para fazer se eu vou precisar porque onde tem volume e possibilidade de curso tem empresário sem dinheiro público para construir nós temos lá eles tem 240 mil metros ali a Gerdau nós vamos precisar de um terço daquilo lá para fazer a estação do VLT a estação rodoviária e o trem metropolitano e deixar um local de fazer um cross-dock para o centro da cidade para os caminhões descarregar e passar em VUC que hoje não tem local para ser feito às vezes fazem na beira das estradas então nós vamos fazer isso também então tem um local onde possa ter toda a mobilidade urbana concentrada ali estação rodoviária estação ferroviária estação metroviária vai estar tudo ali secretário quero agradecer imensamente a sua vida não, não daqui a pouco vamos encerrar não, eu só queria eu tenho um questionamento rapidamente secretário a prefeitura na gestão do governo LIPE lançou o projeto Sorocaba Total que fez algumas revitalizações o Nadel Rodonel Mário Covas então, isso que eu quero falar o prefeito Panunzio lançou o Sorocaba Total 2 tudo com o dinheiro da CAF enfim e tal Sorocaba tem agora um novo CAF sim vias de se realizar mas o que eu quero dizer é o seguinte algumas obras importantes saíram do papel a principal delas no governo Vitor Lipe e Panunzio foi a avenida Ulisses de Marans mas não foi entregue na sua totalidade a avenida Mário Covas Rodonel Mário Covas Rodonel Mário Covas e o Franco Motoro que eram as principais vias do Sorocaba Total a minha questão é a atual gestão do prefeito Crespo que não tem nada a ver com isso está lançando a questão do BRT mas aí entra o questionamento como lançar um projeto novo sendo que os outros que já foram licitados estão em fase de pagamento não foram concluídos olha deixa eu falar um negócio para você isso que você está falando vai ser contemplado com as obras com os pontilhões que iremos fazer e com a avenida Itanguá que você vai ligar com a Raposo Tavares essa seria a grande obra desafoga a zona norte é a grande obra que nós estamos fazendo você tira da Itavuvu tira da Avenida Ipanema e joga para a Raposo Tavares e como entanto isso nós temos um bom relacionamento com a Via Oeste fantasticamente bom e nós vamos fazer mais três pontilhões na Raposo Tavares na Raposo Tavares um é que a João Wagner vê uma um pontilhão vai ligar com o Augusto Lipe isso o outro ali perto do 103 onde tem o prédio da Vanel onde tem aquela empresa você tem a Vanel a Geleia Real e o outro grande pontilhão na divisa quase com o município quando você vem daquela região do condomínio dos lagos na zona norte mesmo na avenida que vai para para Arasoiar a antiga estrada de Iperol então nós vamos ter três grandes ligações a Parecidinha todo aquele embrólio que tem no trevão da Parecidinha para a zona industrial em Caraguá nós vamos fazer mais duas saídas de lá vai ter um pontilhão daquela avenida do Presídio cruzando direto a marginal não tem prazo para tudo isso porque o governo não divulga porque é tanta coisa porque o governo fica... eu vou só apresentar se isso sair do papel realmente o Crespo está reeleito o Crespo vira governador não, mas já saiu do papel o Crespo vira governador nós vamos anunciar no momento correto se isso... já está autorizado não precisa nem ser governador prefeito já está autorizado tudo que o senhor está prometendo está falando que vai fazer eu, além de tirar o meu chapéu você vota nele além de votar nele o Crespo se elege governador não, ele só não será prefeito na reeleição se ele não quiser porque vai ter motivo para o povo mudar a opinião e mostrar só o que nós vamos fazer na Parecidinha naquela região do Éden vai ser quase um milagre você vai ver o que nós vamos fazer eu não quero antecipar eu que faço votos que façam efetivamente sim, mas por fim nós dependemos de publicidade não queremos dinheiro público de publicidade nós queremos que ele coloque dinheiro de publicidade na Prefeitura não precisa fazer publicidade mas o que o senhor está fazendo aqui eu preciso que você ajude a divulgar porque realmente nós estamos atraindo novas empresas para Sorocaba com nova atratividade alguns incentivos que a gente está estudando para trazer queremos empresas de qualidade de serviço não vai poder não vai poder Kiko nós temos que aumentar o verde de Sorocaba porque se eu conseguir sair do 42% para 65% de verde por habitante eu consigo dinheiro de fundo perdido dos grandes fundos eu conheci uma avenida na Alemanha uma autoestrada como um autobano um autobano é uma pista enorme de 32 km que eles simplesmente fecharam e fizeram um grande parque com atrações várias atividades mas secretário por que o senhor está hoje colocando muito bem e obviamente que o tempo tem que provar que o senhor está colocando por que o governo de maneira geral se comunica tão mal sendo que tem secretários que essa semana vieram aqui semana passada e se colocam muito bem o que acontece falta liderança do prefeito o que acontece com o governo Crespo com tanta confusão a gente acorda de manhã e fala olha hoje vai estar tranquilo aí o Crespo aumenta a nossa audiência o portal chegando a quase um milhão de acessos diante de tanta confusão que se queria no governo por que o governo não tem esse equilíbrio que o senhor está mesmo que eu não concorde com o senhor o senhor tem uma capacidade com muita serenidade de levar num tom adequado num tom tranquilo por que o governo não caminha nesse sentido por que o que falta para maturidade estamos caminhando e não é culpa do secretário Eloy não não é eu acho que é o secretariado que está unido hoje quer dizer aquela saída do prefeito atrapalhou pouco mas trouxe muitos benefícios eu acho que a gente melhorou depois do adevento que aconteceu até o relacionamento a interação entre o Crespo com a vice e a vice com os secretários está bom está melhor então eu acho que a gente está trabalhando numa harmonia prefeito volta a se comunicar qual é existe alguma perspectiva nesse sentido sim volta você vai ver logo ele vai treinar estou sabendo que ele está fazendo treinamento é entreinar ele vai treinar mas a situação aumentando tem tanta coisa boa que logo ele vai sentar aqui para dizer coisas boas temos muitas obras esse ano tem muito anúncio de coisas ótimas se o senhor é o que o Gustavo falou se isso que o senhor está falando conseguir ser feito com tranquilidade não tirar o transporte dos especiais imagina não vamos fazer coisas boas que o governo se comunica mal as pessoas entendem vai melhorar a saúde vai melhorar tudo e nomeia o voluntário logo porque está ficando suspeita a postura do governo o vereador Crespo teria falado esse homem está aí para a corrupção não teria falado o vereador Crespo esse cara é fantástico ele é e eu reconheço aqui competente sorocabano gosta da cidade pode ajudar muito nomeia numa pasta depois passa na câmara então é até um sacrifício para ele estar se dispondo a ir para Sorocaba porque ele tem uma situação acomodada tendo um governo de estado mas o governador entendeu a necessidade de nós e a capacidade dele Luiz tenho certeza e vou desejar realmente que tudo o que você falou hoje na Ipanema e aqui no nosso portal se torne realidade porque assim a crítica não pode ser só crítica pela crítica no sentido de não deixa ele fazer porque aí ele não se reelege que bom que ele possa fazer um bom mandato que bom que ele possa se libertar de tantos compromissos que o fizeram diante de tanta rejeição ser prefeito que aqueles aliados do Renato que não forem bons saiam que eventualmente o governo tudo que for suspeita de corrupção se afaste rapidamente porque todo o governo pode ter problema onde há o homem há falhas e o prefeito não pode ser culpado por tudo mas a posição sendo rápida é o melhor eu acho que o Crespo é uma pessoa que você conhece bem é um cara decente digno honesto ele está procurando acertar tem defeito como todos nós temos então agora que realmente ele torce pelo Tarzan e não pelo Jacaré e eu gostaria que todos nós fizemos isso gosto da tua empresa da tua rádio da tua postura de você como pessoa até suspeito eu comentar porque eu admiro você desde quando eu te conheci desde moleque é muito combativo mas é bom é uma cabeça eu acho que você pode trazer muita coisa boa para nós ajudar no ponto estamos fazendo isso eu acho que isso é importante isso foi um prazer um grande prazer revê-lo obrigado volte sempre e nós vamos cobrá-lo daquilo que obviamente se coloca e vem com o prefeito aliás a brincadeira é o seguinte cada secretário na câmara os vereadores são muito brincalhões eu tinha o apelido de Beto Salada cumprimentava fazia média com todo mundo tentava tratar bem com diplomacia a todos e o Luiz é chamado de quarta-feira quarta-feira porque quarta-feira fica no meio da semana e a figura de linguagem é aquele que está no meio de todos os problemas ajudando o prefeito o Luiz o feiroavante merece o baba de quiabo porque ele é muito liso nas suas ele é rábio se a gente pudesse levar imagina ele é rábio a câmera que está com a luz acesa a secretária é a sua sempre com a luz acesa mas eu não eu estou falando realmente tudo que eu coloco é verdade o que eu acredito muito equilibrado muito ponderado não aceita a provocação não leva para o pessoal isso é verdade isso é muito tranquilo e aliás o homem público se espera esse tipo de postura claro que não vai ser inegável se eu lhe ofender o senhor vai se alterar a pessoa está entendendo que a crítica ou o posicionamento de dúvida é o papel da imprensa tá bom? muito bom o caso está aberto um grande abraço obrigado nós voltamos à tarde ou a qualquer momento em mais uma live aqui no nosso portal Iponline um abraço você que pegou a entrevista no final pode agora ela será publicada e você poderá assistir depois nós também vamos compartilhar no Youtube você pode acessar os vídeos antigos do Iponline inclusive esses do Crespo do Panuzio enquanto prefeito nós temos muitos conteúdos que estão no portal Iponline no Youtube verifique ali tem uma história já no nosso Youtube é um canal importante também de você acompanhar vamos elogiar o Feroavante que está aqui na empresa desde as sete e meia da manhã muito obrigado secretário nós estamos aí consumindo a sua agenda seja bem-vindo nós voltamos a falar vamos trabalhar um abraço